Não, eu tô triste, Sr. Giovanni. Muito triste. Pois é. Isso te sirva de lição. Nem casa a mais você tem pra morar. Não, mas não é por causa da casa que eu tô triste. Casa tem muita. Eu tô triste é... é por causa do senhor mesmo. Por mim? Eu te compreendo. O senhor, sim. O senhor queimou a minha casa. Queimou tudo minhas coisas. Mas isso foi mardade sua porque eu não matei nem roubei galinha de ninguém. Não fui eu que estraguei sua plantação. Você não devia ter feito isso. Tenho mulher e filho pra sustentar. E o senhor não teve dó de mim. O senhor sempre procurou me encrencar falando mar de mim por aí. Mas Deus sabe que eu nunca fiz nada de mar pro senhor. E ele sabe também que o senhor não presta. Não sou eu que vou fazer justiça, nem eu, nem o delegado, nem nenhum homem aqui da terra. É ele mesmo que tá lá em cima olhando tudo. Olha aí, doutor. Olha aí, a cerca arrebentada. Foi ele que arrebentou. E as cascas de ovos? Olha aí. As penas. Olha o rastro. Olha, vai até na casa dele. Olha aqui, doutor. Olha só o louro. Venha ver. O piquinho é meu. Eu também. Não fala ótimo, não sei a coisa do pai. Corte é nada. Isso é muito esquisito. O Jaca sempre foi um sujeito pacato. E nunca ninguém reclamou nada. E também se ele roubasse, não iria deixar as cascas no chão? E você, calabouco, o que é que você entende disso? Ele na hora de roubar estava nervoso, deixou cair os ovos e quebrou. Pronto. Doutor, ele tem rincha comigo. O senhor precisa fazer alguma coisa, hein? Eu vou falar com ele, mas eu peço calma da sua parte, hein? Mas quem é que está nervoso? Eu nunca estive tão calmo. Eu não acredito que o Jaca fizesse uma coisa dessa. Isso está parecendo uma obra de feitiçaria. Olho mal, eu digo. Ô, pai, deixa isso, pai. Você cala a boca, Marcos, por favor. Jaca, ô, Jaca, escuta aqui. Que negócio é esse de casca de ovos, de galinha e de penas, hein? Ah, tem a pena de mim, doutor. É, mas com várias galinhas, Giovanni. Ai, vai dizer que fui eu agora, é? Todas as coisas que acontecem, ele bota a culpa em mim. Ele está querendo ver a minha desgraça, mas não vai ver. Eu tenho trabalhado das seis da manhã às seis da tarde, tá bom? Ah, chega de conversa, vai. Vai, nós vamos revistar a sua casa. Eu vou, mas se não achar nada, vai ter, né? Seu Giovanni está cismado comigo. Não vai, pai. Fica aqui, pai. Vai embora, vai, saudade. Eu não sei mais nem o que dizer, Marina. Tem a impressão que tem alguém interessado em prejudicar a gente. Ah, está tudo complicado para nós, Marcos. Meu pai nunca ia fazer uma coisa dessa. Nós temos o pobre, não temos nada mesmo. Mas mardade para os outros, nós não faz. De primeiro, todo mundo gostava do pai. Depois que vocês chegaram, não sei por quê, ficaram de olho nele. Coitado, é só ele passar e já começa a falar. A gente não pode nem mais sair de casa. Mas muita gente presenciou o senhor falar por mais de uma vez que se vigaria de Giovanni por causa de suas terras. Doutor, não acredito nessa gente. Esse povo está todo contra eu. É todo mentira, eu não falei nada. Ah, eu sou pobre, é verdade, mas o senhor pode olhar a minha casa. Tudo que eu tenho aqui, graças a Deus, foi com isso, pai. Suou e mais suou, está tudo pago e repago. E depois o que foram falar que eu roubei galinha, doutor? Porque nós não podemos nem ver galinha, eu não crio galinha. Minha mulher não comeu galinha nem quando ela teve doente dos meninos. Os meninos não gostam de galinha. Eu não gosto de galinha, minha mulher não gosta de galinha. Nós detestamos galinha, doutor. Nossa comida aí, quer ver o que é? Olha aí. Galinha, doutor. Galinha. Galinha. Ele vai passar uns dias aqui para aprender e que sirva de lição para os outros. Quando a senhora quiser comer galinha, compre. Uai, mãe, eu não comi galinha de ninguém, porque eu sei que quem come galinha dos outros paga pena por pena. Ah, mas eu não tenho pena de ninguém, não. Eu estou aqui para cumprir ordens. Doutor, sorte o meu marido. Ele faz mais farta para mim lá em casa do que aqui para o senhor. Sérgio Pai, moço. Traga o preso. Vou soltar em consideração a sua senhora e seus filhos que nada tem a ver com suas besteiras. Besteira foi o senhor que fez. Recorreu eu aqui oito dias injustiçamente. Cala a boca. Checa. Cala a boca. Não quero grito isso aqui, não. Tá bom. Aqui dentro eu não grito, doutor. Mas deixa eu sair lá para fora. Quando eu sair lá para fora, eu quero pegar a minha pica-pau. Eu quero fazer uma peneira na barriga do italiano. Checa. Cala a boca, senão eu faço uma peneira na sua também. Ah, vai furar a barriga do italiano, não é? Ah, mas nem não vou, doutor. Nem não vou. Recorre esse homem. Recorrer o quê? Eu já tive oito dias recorrido. Vambora, irmão. Vem cá. Eu preciso de fazer umas anotações. Assine aqui. Se a mulher mais eu esqueci esparramei. Eu vou assinar com cruz porque eu não sei escrever. Ah, não sabe escrever, não é? Espere um pouco. Sujou tudo. Onde é que eu vou botar o dedo agora? Aqui, ó. Aqui, assim, aí. Espere meu, hein? Vamos lá, minha. Sim. Doutor? Tá. Vai com Deus e tenha vergonha. O senhor também, doutor. Vamos embora. Estive na cadeia oito dias. Tudo feito de tijolo. Mas não compara aqui com o nosso ranchinho de sapé, né, velho? É, vamos ver se agora essa gente para de fazer injustiça com nós, né? Ah, isso é bobagem. Me ia esquecer. Tem café aí? Não tem, não. E acabou o pó também. Acabou o pó também? Acabou o arroz, o feijão, a farinha, o açúcar, tudo nesta casa. Os oito dias que você teve na cadeia, nós demos isso para comer. Acabou tudo de uma vez, né? Só ficou essa galinha aí que o Zé Francisco mandou. Mas eu até fiquei com pena de matar ela, porque ela está botando. Então frita um ovo, ó. Que frita ovo, o quê? Ela ainda não botou hoje. Não botou, mas vai botar. O que ela está fazendo aí? Se ela não botar por bem, ela bota na marra. Vamos ver, ó. Sorta o meu aí. Vamos? Sorta o meu aí, ó. Sorta, sorta. Vamos, vamos, vamos. Esse perdeu. Sorta outro. Vamos, sorta outro. Sorta outro. Vem, vamos. Aí é só para vencer. Botou no botou. Jeca, eu quero falar com tu. Eu não tenho nada para falar com você, mulher. Mas o que eu vou falar agora é importante, Jeca. Ih, larga de fazer, mexeriz. Eu preciso, espera, Jeca. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jeca. Boa noite, senhor. Bons bentos o tragam, Jeca. Como vai? Vai sim, não é? Sr. Bento, eu queria... Fale, homem. É que eu queria ver se dá para me levar alguma coisinha, não é? Tu sabes que a tua conta está alta outra vez. Eu sei, mãe. É que lá em casa também, o que nós levemos daqui outro dia, já comemos tudo. Eu compreendo que a tua situação não é boa. E por isso te faço uma proposta vantajosa. Vamos liquidar tudo de uma vez. Eu te compro todas as tuas terras, deduzo das tuas dívidas e ainda te sobra dinheiro bastante para começar a vida novamente. Sabe que eu estava pensando de vender mesmo, não? Mas eu não posso sair da casa agora, para eu nem ter para onde morar. Quanto a isto, não há dúvida. Por quanto tu poderás morar na casa o resto da vida? Ninguém vai te incomodar. Prometo. É? Atão, negócio fechado. Homem que leve o diabo. A gente que é pobre não pode ter nada mesmo, não é? Tá certo. Então beba alguma coisita enquanto eu vou buscar o dinheiro lá dentro. Tudo certo? E pelo preço que combinamos. Faço o dinheiro. Belo trabalho. Aquele lado do calipal vai me ser muito útil. Vê se combina a hora certa para assinar a escritura, hein? Mas está claro. Meu pai já disse que vai embora. E você vai me esquecer, né? Que esquecer nada? E depois eu não vou deixar você ir embora daqui. Eu não tenho tanto medo, Marcos. Eu acho que é o pai. Eu quero falar com ele. Agora não, é tarde. Vai embora. Vai. Está bem, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL